A votação em segundo turno da nova Previdência na Câmara fica para agosto. Vamos então ao Congresso Nacional, onde está a repórter Selma Dias. Selma, bom dia para você. O texto aprovado pelo plenário na madrugada de sábado para domingo pode ser alterado no segundo turno? Oi Renata, bom dia a você e a todos. Olha, a única coisa que pode acontecer com o texto no segundo turno é a supressão de algumas partes, viu? A oposição já disse que vai apresentar requerimentos para retirar alguns pontos que tratam ali da pensão por morte e também de regras de transição, mas os apoiadores da reforma não contam com isso, eles acham que o texto seguirá então intacto para o Senado. Mas até lá tem todo um protocolo a ser seguido aqui na Câmara, né? É preciso realizar cinco sessões do plenário para contar prazo e permitir que essa votação em segundo turno aconteça lá no dia 6. Três sessões estão marcadas ainda para esta semana e as outras duas devem acontecer em agosto. O presidente aqui da casa, o deputado Rodrigo Maia, já disse que quer enviar essa proposta de emenda à Constituição aos senadores lá pelo dia 9. E no Senado a tramitação é bem parecida com a da Câmara, né? Com a diferença de que não teremos a comissão especial. Então o texto chega pela Comissão de Constituição e Justiça e depois será votado duas vezes então no plenário. Esse texto, ele pode sofrer alterações, inclusive já existem conversas para que seja incluída a questão de estados e também de municípios, né? Mas isso deve ser tratado por meio de uma PEC paralela, ou seja, isso permitiria que o texto aprovado aqui na Câmara seja promulgado aí de forma mais rápida. Isso é um acordo que ainda depende aí da adesão dos senadores. É isso, Renata, eu volto com você. Obrigada, Selma, pelas suas informações. Bom dia. Obrigada. Obrigada.